Fala galera, estamos no ar mais um Meio de Campo, hoje sexta-feira, uma sexta-feira especial, onde nós temos vários convidados, hoje tem que ser dinâmico, sabe por quê? Porque vamos falar de futebol infantil, começou o sub-10, vai ter sub-13, porque no primeiro bloco eu tenho os meus convidados, começando sempre por ele, Bruninho Salomão, o corneteiro de plantão, meu irmão, que domingo foi esse para nós, velho? Boa noite a todos aí, Leandrinho, obrigado mais uma vez pelo convite, agora estou no ar, as cornetadas também na narração e além do Bruninho, que é o nosso grande convidado, estou recebendo ele aqui, não pela primeira vez, já terceira, quarta, quinta vez, ele já é sócio aqui do Meio de Campo, já é sócio da Guarda TV, é o nosso companheiro Tony Vida, mais pela primeira vez falando aqui ao vivo. Sempre acompanhando aí. Tony, obrigado pela presença. Vamos aí ser com o rato que está aqui. Só a camiseta aí, Tony, fala um pouco. Santão, né, santão, é bigulhão. Olha o Tony aí, olha o Tony, quem segura o Tony aqui? Acompanha eu aqui, porque eu estou chegando perto dele, artilheiro da última Copa do Comércio de Futebol e agora está brigando pela artilharia, nos veteranos, não se esquecendo que ele também joga no principal, ele, o Nana. Ô Nana, não posso chamar ele de filho do vento, Bruninho, mas filho de quem, cara? Filho da categoria, né? Milidade. Faltou entrar aquela bola, Nana. Nossa, ia entrar. É, mas tem o lance do Peré lá, que se entrasse lá na Copa dos 70, não queria falar, né? Eu amei, eu amei. Tem gol que entra com a história. O gol perdido que entra com a história. Já que nós estamos falando de crianças, já que nós fizemos essa matéria agora aqui com as crianças, dá uma olhada nessa matéria que eu fiz lá no Projeto Tigrinho. Fui lá na fila, falei com a criançada, falei com as mães, falei com o pai, tem menino da base que já está indo para o Flamengo. Dá uma olhada nessa linda matéria aí do Projeto Nana Gol, Projeto Tigrinho, no campo de filho. É isso aí, galera. Estamos de volta e agora mais convidados especiais aqui no meio de campo. Toda sexta-feira subindo ao ar, vamos receber aqui agora o pessoal do Cordeão de Ouro. Ó, vai acontecer agora o Festival de Capoeira aqui em São Miguel, 13, 14, 15. Você não pode perder. Aproveita, hein, hoje é sexta-feira, já se programa. Já aconteceu aí o primeiro dia hoje, né? Na verdade, esse programa está sendo gravado. Na verdade, é na quarta, né? Mas aí, ó, a gente faz igual o Silvio Santos. Você acha que o Silvio Santos vai comigo? O Silvio Santos vai comigo. O Silvio Santos vai comigo. O Silvio Santos, o Silvio Santos, você acha que ele grava alguma coisa? Tranquilo. É isso. Ele tá muito boa. Olha quem que tá com a gente aqui, mano. Do seu lado esquerdo aí, ó. Fota lá o professor Samanta. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Muito feliz, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem pra gente falar um pouco mais do festival. Gente, gente. Não só do festival, né, Samanta. De tudo. A gente vai falar um pouco sobre a capoeira. Acorda aqui pra mim agora, ó. Porque não é só a Samanta, a professora. Você já enxergou, né? Com certeza pegou ele aqui também, ó. Conhecido na região. Quantos anos de mestre? Então, na verdade, eu me formei em mestre já faz uns 4, 5 anos. Mestre de capoeira, né? Pelo grupo Colômbio de Ouro, formado pelo mestre Suassuna, né? Que é uma grande referência no mundo da capoeira, né? E estamos aqui em São Miguel há 13 anos, né? Como a gente iniciou em 2007, né? Então, a gente tá há 13 anos aqui fazendo esse trabalho, desenvolvendo o trabalho de capoeira pelos bairros, pelas cidades e ao redor, em volta aqui também, né? Enfim, a gente tá aí batalhando e conquistando espaço. Esse daqui, ó, é o mestre Carijó. Pra você que não sabe, pra você que não conhece, essa galera aqui do Cordão de Ouro tá trazendo esse festival aqui desde 2007, Bruninho. Desde 2007, fazendo esse trabalho bonito, como ele disse. Levando pros bairros, cultura. E aí eu tenho umas perguntas no Instagram, você também tem umas perguntas. Vamos aproveitar a oportunidade deles aqui agora, Bruninho? Vou falar um pouco sobre a capoeira, né? Exatamente. Então, parabéns aí pro pessoal do Cordão de Ouro, aí, né? Professora Samanta e o mestre Carijó. Queria saber, de início, né, qual que é o intuito social do Cordão de Ouro hoje na cidade de Simigão Arcanjo? Na verdade, o grupo Cordão de Ouro e o mestre priorizam muito a parte social mesmo, né? Trazer as crianças pro trabalho social, envolver, tem muitas crianças. A gente tem um projeto, né, da aula no Curumim, então tem um projeto social lá. Então, é realmente pra tirar as crianças da rua, que muitas vezes estão fazendo coisas erradas. Então, ter esse trabalho, ter esse foco realmente pras crianças é muito importante. E, na verdade, desde 2007, que ele iniciou a capoeira em São Miguel, ele só teve trabalho voluntário. Então, são 13 anos com trabalho voluntário, trabalhar no São Miguel. A gente teve um espaço, né, particular, mas nunca deixou de lado o social. Então, eu acho que é muito importante, né? Tanto quanto qualquer modalidade, né? Ter essa parte social que pregue isso, né, pra sociedade, pra envolver, é muito importante. Eu acho que, independente da modalidade, é trabalhar isso, a socialização. 13 anos de voluntário, da onde vem a vocação? Na verdade, eu comecei a capoeira em 93, na verdade, né? E, desde 93, eu aprendi com o meu professor na época, que é em Capão Bonito, né? Que eu vim da região de Capão Bonito, é esse trabalho voluntário mesmo, né? Então, depois que eu vim pra São Miguel, né? Que foi em 2007, que eu vim pra trabalho, na verdade, tem um trabalho particular, né? Eu comecei a desenvolver, através da capoeira, esse trabalho social, né? Com as crianças. E eu via remédia na cidade, a gente via pros bairros, demais, na cidade das crianças que tem um tempo muito vago na rua, e realmente colocar, realmente, pra treinar a capoeira e, realmente, tentar fazer um ambiente agradável pra eles, né? Dentro da capoeira, que consiga fazer o planejamento de educação em cima deles. Isso que foi o mais importante. E, graças a Deus, deu um resultado muito bom, né? A própria sociedade em volta nos acolheu bastante, em cima disso. Isso que foi importante. A participação da sociedade é muito importante, né? desse trabalho que a gente faz, social, né? Que, na verdade, não é só financeiro que a gente precisa, né? A gente tem que também ter a participação dos pais, pra estar juntos, sempre apoiando e apresentando o trabalho. Então, deu certo, né? Assim como o futebol, antes de a gente começar com vocês aqui, a gente tem um ano sobre as crianças. Como é o trabalho com as crianças na capoeira? Então, na verdade, assim, a gente vai, na cidade de Curuminha, a gente tem um trabalho, uma parceria com Curuminha, de 13 anos também, junto com eles, né? A gente tem a ministra das aulas todo sábado, né? E, através do Curuminha, a gente conseguiu, com a capoeira, tirar as crianças que estavam realmente nas ruas e colocar nesse ambiente, né? Conversando com os pais, sempre tem esse bate-papo com os pais também, pra ver como é que dá a criança. As escolas, a gente tem parceria com as escolas também, né? Praticamente em todas as escolas, a gente já teve um contato, né? Eu acho que a gente falou, a gente tem uma academia, a gente tentou uma academia... Particular. Particular, né? Mas essa ânsia de que ele realmente faz um trabalho social é muito maior do que particular. Isso aí, Bruninha. Futebol, música, capoeira com as crianças. Vamos aproveitar esses dois aqui, vamos fazer pergunta pra gente. Exatamente. É, o cordão de ouro, né? Foram muitas crianças. O espaço é ações pras crianças, ou o padrão também tá aberto? O espaço pra quem quiser aprender ou quiser dar continuidade à luta capoeira? A gente fala assim, as crianças, né? O mundo tá aberto ao público, em geral. O mundo tá aberto ao público, em geral, tanto que a gente tem um horário específico pra criança, e um horário específico pra adulto. Se eu quiser, então, começar a capoeira, o padrão de ouro tá aberto pra gente vir. Com certeza. Eu já lutei capoeira na criança mesmo. E que bom que você falou de luta, porque eis aqui uma pergunta dos nossos seguidores do Instagram. Capoeira é uma luta ou capoeira é uma dança? Eu sou o primeiro a perguntar ou eu sou... Que número que tô perguntando isso? Fala aí. Essa dúvida, na verdade, surge pra várias pessoas, né? As pessoas que, às vezes, não têm conhecimento... A primeira pergunta que fazem, realmente, o que é capoeira? É uma luta ou é uma dança, né? Então, na verdade, é assim. Pra nós, depende muito do ambiente aonde tá trabalhando. De repente, ela pode ser luta, como ela pode ser a dança. Ela pode ser uma manifestação cultural. Então, são várias formas que a gente pode falar sobre a capoeira, né? Então, hoje, pra nós, praticantes, hoje, pra nós, realmente, é uma integração social, né? O que a gente faz dela é essa integração social, né? Tem a parte luta e tem a parte dança. Bruninho, mas que é a luta? Você já viu a professora Samanta aqui nos regionais? Fala aí, galera. Exatamente. Os jogos regionais, que tem futebol, tênis, vôlei, etc. e tal. A capoeira é incluso também nos regionais, não é isso? Sim. Inclusive, a Samanta é atual? É. Explica pra nós aí, como que é? Então, na verdade, faz quatro anos que eu participo dos jogos regionais, né? Só que eu não represento a cidade de São Miguel Arcângel, eu represento a cidade de Sorocaba. Ah, não! Ah, não! Como assim? Samanta, então você, em vez de vestir o manto salmiguelense, vestindo o manto sorocabano? É, infelizmente, eu queria muito representar São Miguel Arcângel, mas eu não tive essa oportunidade ainda de estar representando, né? No momento, este ano, eu não vou estar participando, né? Por conta da minha filha. Eu ia ficar muito feliz se eu pudesse representar São Miguel. Como eu disse, não tive essa oportunidade, mas espero futuramente. O que falta pra Samanta representar São Miguel Arcângel nos regionais? O que é? É político ou é, tipo assim, a capoeira aqui em São Miguel não é tão cultural assim? O verdade é o seguinte, a gente forma, as cidades formam um time, né? Um time pra representar a cidade nos órgãos regionais. Isso em qualquer modalidade, assim, dessa forma, né? E a gente tem os custos, né? Tem que alacar com os custos de viagem, enfim, transporte, papel alimentação, vestuário, enfim. E esse custo aí, infelizmente, a gente não conseguiu nenhum recurso, né? E a Samanta, através do Sorocaba, através do Mestre Lucas, né? Que tem um representante da Colônia de Ouro em Sorocaba, que é o Mestre Lucas, ele conseguiu esse apoio pra Samanta, né? Então, pra ela foi, nossa, caiu, caiu, caiu com a uva, né? Porque, na verdade, a Samanta conseguiu receber uma bolsa, né, Samanta? Sim. Através disso, né? Então, pra ela tá sempre super legal, super prazeroso pra ela fazer. Além de ser prazeroso fazer, ela também é em cima disso, né? Então, realmente, a gente precisa realmente valorizar um talento desse, não pode desperdiçar um talento desse, né? Espero que, realmente, o ano que vem, né, que a Samanta, se for participar, represente o Samigarocândio, não só a Samanta, como outros alunos também do Sorão, e outros alunos que a gente tem aqui, que representem o Samigarocândio. E é um orgulho, pra mim, como mestre, hoje, ter uma Samanta e outros alunos também representando essa cidade, isso com certeza, né? Eu sou o Samiguelense hoje, né? Recebi o título de Samiguelense, né? Eu sou da região de Itapitimiga, porém, recebi o título de Samiguelense. Pelo trabalho que a gente faz aqui, ó, então, pra mim, seria um orgulho imenso ter a Samanta representando a cidade de Samigarocândio. Não só a Samanta, como eu falei, como o outro também, os outros alunos também. Então, fica uma dica aí pros órgãos públicos, né? Vamos não perder uma estrela aí com uma Samanta aí pra Sorocaba, não. Não só a Samanta, como você falou, outros nomes aqui, né? Mas, ó, fica uma dica aí, né, pra todo esse trabalho, pra que mantenhamos a Samanta aqui, que traga ouro, né? Com certeza. Traz um ouro pra Samiguel. Nossa, ouro litros aí, ó. Não gosta de escapar, não. Ó, mas vamos lá. Dança, luta, regionais. Bruninho, quer dizer que o negócio sai no pé, ela mesmo, velho? É, fiquei meio me curiou. Pra saber qual é a disputa dos Jogos Regionais, a Samanta pode explicar pra gente. Então, quer dizer que não é, então, você não vai falar sobre quem dança melhor, né? Então, como a gente estava comentando, na parte dos Jogos Regionais, realmente é a parte da luta. Tem o contato mesmo físico, é o critério de avaliação dos árvores, é o contato, é as quedas. Então, você tem que exercitar a queda mesmo, dar a queda no adversário. Mas é sempre com respeito, não posso tirar o sangue, né? De hipótese nenhuma. Então, é sempre com respeito com o adversário, mas é luta. Mas tem contada. Mas tem, gente. Leva, vai, volta embora com os rostinhos. Bota com dor pra casa. Aí, por quê? Você não lutou capoeira, não. Você dançou capoeira. Gingava, é essa palavra. Gingava. É, 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 gingava. Você dá uns mortals mesmo? Não, eu tive licença nessa parte, viu? Eu tive licença nessa parte. Só gingava mesmo. Você dá uns mortals, com a Samanta? Então, a parte dela pra você, eu não sou muito atrasse, não. Olha igual a Samanta. Qual que é o seu? Você tá pegando uma carona de uma campeã aqui, né? Aí não vale. Mas vamos lá. Qual que é a sua característica, então? Então, na verdade, eu me identifico muito na parte dos golpes mesmo. Eu treino muito, me dedico muito. E tem a parte de movimentação, né? Que é a parte de movimentação de coluna. Que o grupo forão de ouro é o característico dele, é movimentação de coluna. Então, é, tem muitas pessoas ver as pontes, né? Fazem outros movimentos, então, a característica da corda de ouro é esse. Então, eu me dedico nessa parte, mas a gente nunca deixa de lado os golpes, né? Que é a parte que o povo for. Eu acho que o pessoal vai ser. Especialista do golpe, o martelo. Existe o martelo ou existe? O gorro, existe. O que mais é o martelo. Não vai apresentar pelo segundo, depois do martelo. Eu concordo. Quem é que concorda, diga sim, do Bruninho levar o martelo. Todo mundo levando a mão. Olha, estamos com um bom público aqui. Então, vamos deixar para o final do programa. Como que ficam os treinos? De onde vem a vocação? Tipo, é os golpes. Você que ensina? Sim, na verdade, sim. A Samanta hoje é professora, eu falei para vocês, né? O Chorão também é professor. E também eu já subi nas aulas, né? Mas, como eu já falei, a gente iniciou em 2007, né? Eles eram leis no assunto, conheciam nada sobre capoeira. E a gente foi passando o que a gente aprendeu, o que eu aprendi com o meu mestre também, que ele é arranjando capulito, né? Então, eu tentei passar tudo o que eu sei para eles, né? E, graças a Deus, deu tudo certo, né? E o que estão aí, professora de capoeira, logo, futuros contramestres, né? Futuros mestres, né? Mamãe, professora mamãe, mais legal ainda, né? E, de repente, a própria filhinha dela vai fazer aula comigo, como é o caso da Taíla, né? A Taíla é uma aluna, tem a filha dela que faz capoeira comigo, né? Começou também em 2007, e a filha dela também faz capoeira. Então, isso que vai passando de geração em geração. Isso que é o legal da capoeira, né? Passa de geração em geração, eles veem que é uma coisa boa, uma coisa prazerosa, e que dá resultado, né? Seja na vida social, seja na vida particular, enfim. Então, é isso que é importante e é gratificante para a gente como mestre hoje. Enfim, para aquela pessoa que tem preconceito, existe muito preconceito com a capoeira? Infelizmente, ainda existe. Já quebrou bastante essa barreira de preconceito, né? Mas ainda, infelizmente, existe para pessoas que ainda não conhecem. Isso que é bom, o canal como o seu, né? Sim. Divulgar a capoeira como uma coisa boa, a gente apresentar como uma coisa excelente para as crianças, para os adultos, né? Para os idosos, até nas ilas a gente tem aula hoje com os idosos. Tem na PAI, a gente tem trabalho na PAI, né? Então, isso que é importante. Essa inclusão social, que a gente chama de inclusão social, realmente fazer ser funcional. Ser funcional. Isso que é importante e é gratificante. Enfim, vocês não vão lá ensinar da pancada. Não, de maneira alguma, né? É, tá. Certo. Então, a gente vai ensinar realmente, através da arte de capoeira, a gente vai ensinar as movimentações, seja a própria conversação também, a gente aprende muito a conversação, a gente conversa sempre com a Samanta e com o Chorão, que são os professores, a se posicionar perante a sociedade, né? Disciplina. Disciplina. Você tem que ter uma disciplina realmente e ver como é que a sociedade que nos quer ver, né? Como que é que elas ganham ver? Porque se a gente tem um exemplo, a gente tem que ser realmente a dizer. Eu concordo que uma próxima vez, a gente fazer uma reunião de novo aqui, receber eles de novo aqui. Receber o martelo. Você e seu martelo, e nós aprender. Aprender alguns golpes, assim. Um gigado, né? É. Eu prometo que antes disso, eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer, não vou nem tentar. Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer, não vou nem tentar. Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer, é uma socialização que é muito importante, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa quer levar à frente a capoeira, né? Qual é o caminho que ele tem que percorrer? Se eu quero virar um mestre, por exemplo, qual é o caminho que eu tenho que percorrer? É, na verdade, assim. Ah, a questão de virar mestre, nem virar mestre, né? Algumas pessoas fazem, né? Vamos lá. Conquista. 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 Beleza. Os cordões que a gente tem hoje, a gente conquista através de quê? Muito trabalho, esforço, dedicação, seja em treino, seja em eventos que a gente faz, procura fazer... Tem que estar participando. Tem que estar participando ativamente, né? Apresentações. Então, aí sim, aí sim, os nossos mestres, o meu mestre, vai me avaliar, avaliar como avaliar semana também, para se tornar um professor, ou para a minha mestre. Então, sempre o mestre vai avaliar o aluno e vai conseguir a sua graduação. A primeira graduação, qual é? A primeira graduação de adulto é verde escuro, e para infantil é verde claro. São as primeiras graduações. Então, a gente passa por todos, eu passei por todos os processos, na verdade, né? Certo. Como eu falei para vocês, comecei na capoeira em 93. Então, do lado para cá, eu peguei a história boa. Vários cordões, né? Vários cordões, várias cordões. Samanta é professora, tá aqui a hierarquia, no caso, da capoeira hoje. Então, é um... Começa como instrutor, aluno graduado. Aluno, instrutor, professor. Aluno, instrutor, professor, contra mestre. Depois contra mestre, vem o prazo que é o mestre. Mestre, primeiro grau, segundo, terceiro e quarto grau. O senhor hoje é qual grau? Primeiro grau. Primeiro grau. Então, a Samanta, além de ser professora, vai incentivar a filhinha, com certeza. Com certeza. Eu e o Bruninho somos pagodeiros, sambistas. Não sei, foi capandeira, partido alta, principalmente. Gostoso de aranha. Percussão. Não, sem enganar, eu arrumo com a vaquinha. Também, também, também. Cantar porque ela não sabe. É, tá bom falar. Engana, engana, engana. Enganar não sabe enganar também. Toca um pandeiro também? Cadê o pandeiro? Ah, esse é o pandeiro. Ela joga assim. Agora, o que você faz nessa edição aí, Gabriel, quando ela joga uma de ação? Ô, diretor, cadê o pandeiro? Cadê? Tudo bem. A gente vai perguntar, cadê o pandeiro? Você vai ver, não é só que a sala, né? Você tem que ir para a trilha. Tabaco, tabaco. Tabaco. Existe aula pra gente? Sim. A aula de repercussão, a gente trabalha bastante, né? O pandeiro, tabaco, pandeiro, a gente passa pros alunos, né? Se o cara quiser entrar, eu vou entrar na capoeira, mas eu quero entrar só no pandeiro. O cara não está só na parte musical, o costa, vai na brincar. É tão interessante, a gente aí deixa livre pra todo mundo escolher o que quer. A gente pode fazer várias coisas, né? Pode tocar só no pandeiro, pode tocar só no berimbau, outro que quer tocar só no tabaque. Na verdade, no meio do capoeirístico, tem que ser assim, tem um que se identifica melhor com um instrumento. Nessa manta, gosta no pandeiro, de repente, o outro gosta do tabaco. Então, cada um se identifica é obrigatório, né? Então, isso que é interessante. Legal. Eu não posso terminar esse bloco, é muito assunto, né? A gente pensa que em 10 minutos, a gente fala, essa nossa programação tem que ser 30 minutos. As duas primeiras foram em 30, a segunda foi em 45, essa aqui já vai ser em 50. Antes de terminar essa aqui, a gente tem que falar do festival. O festival, o objetivo de você estar aqui é o festival, que começa no dia 13, fala um pouquinho sobre ele, pra gente já finalizar. Eu quero convidar todo mundo, né? Pra participar desse festival. Todo mundo fala toda a população do São Miguel Arcanjo mesmo, o público aí, que não conhece a capoeira, e no dia 13, 14, 15, principalmente no dia 15 de março, que a gente vai ter o batizado e troca de cordões, né? Isso pra infantil e pra adulto também, né? E a gente tá presente de várias cidades. Vai vir o pessoal do Paraná, vai vir o pessoal de São Paulo, Boituba, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, enfim, de toda a região, no interior daqui, vai vir todo mundo, né? Então vai ser um grande festival, que a gente tá idealizando, junto com os professores, né? E vai ser bastante interessante. E o que eu acho mais legal ainda é a participação do público, né? O pessoal que não conhece, realmente, vir participar e conhecer o nosso trabalho. Hoje as aulas, não sei se você pode falar das aulas já, já posso falar? Fica à vontade, fica à vontade. Já posso ir para lá, já falo das aulas? Embala, vamos embora. Bora então. as aulas acontecem na segunda-feira no Centro Comunitário, das sete, das nove horas às vinte e uma, sendo que das nove e vinte é aula infantil e das vinte e vinte e uma é aula adulto, né? E na quinta-feira também no Centro Comunitário, né? Das nove às vinte e um, da mesma forma, tá? Adulto e criança. Totalmente gratuito. E na sexta-feira, Centro Cultural, das dezenove às vinte e uma, gratuito. 100% gratuito. Essa é uma pergunta que o Bruninho não fez, mas eu vou fazer por ele. Se a pessoa quiser participar disso aí, o que é que fazer? É só chegar lá e... É chegar e conversar, fazer a sua matrícula, né? Matrícula eu falo não cobrando, mas fazer a sua inscrição, né? Pra gente pegar todos os dados da pessoa. Inclusive, a gente já se preocupa muito com a questão físmica da pessoa, né? Isso realmente é uma dificuldade, é importantíssima, né? Até a gente avalia, conversa com os pais, quando vai com os pais, conversa com os pais, ver se tem alguma dificuldade, alguma... Então, é bem, bem, realmente orientado pra realmente fazer atividade, né? Que não posso chegar também, de repente, o pessoal tem um problema, sei lá, do coração. Entendeu? A gente não sabe uma criança fazer atividade, uma criança ou um adulto fazer atividade, né? E, de repente, acaba complicando, né? Apesar que nós somos preparados, caso aconteça qualquer coisa, a gente tem os primeiros socorros, né? Então, a gente tem que estar preparado pra fazer o primeiro atendimento, né? Mas, enfim, nada aconteceu, graças a Deus, não aconteceu nada, e não vai acontecer na remuncia com você. Isso aí para acontecer em qualquer lugar, né? O cara tá lá, por 5 anos, tava parado a pressão, assim, gente. Mestre Carijó, muito obrigado pela sua presença. Se eu deixei algo em branco, eu peço desculpa. Samanta, honrado pela sua presença aqui, muito obrigado. Bruninho, tem mais alguma coisa pra esses dois feras aqui, ou não? Só dou um parabéns, pra deixar que... dizer a eles que não deixasse o projeto acabar, né? Sim. Porque vai ser cada vez mais, né? E a gente vai estar o que puder pra ajudar aí, sempre construindo aí o crescimento dos projetos que é tão importante pra cidade. Já vou aproveitar esse bala, porque não é você que não conhece o canal do Bruninho, é uma roupa corneta. dá o Bruninho corneta, tem muita coisa boa. Bruninho, vale corneta pra capoeira também? Se forne todo mundo. De repente o cara vai rolar. Qual seria uma corneta na capoeira? Ele levou um martelo e manda aqui. Eu acho também que poderia. Será que rola? Ah, será que rola, Samanta? Rola? Na próxima, na próxima. Na próxima. Já veio lá na tonho, eu rio por aí, velho. Vamos lá na próxima. Vamos preparar pra próxima, então. Então na próxima. Ah, o corneteiro vai ser cornetado. A gente vem preparado. Vai virar. Olha, vai virar. Um corposto grande, hein? Lembrando que nos dias 13, 14 e 15, o mestre Suassuna está aqui. Você pode não conhecer. Talvez você não, mas a maioria da galera que está assistindo conhece, porque ele é uma das referências não no Brasil, mas no mundo. Ele estará aqui. E no sabadão, agora a TV vai estar lá cobrindo também. Agora a gente vai pro terceiro e último bloco do nosso programa Meio de Campo. Agora é hora dos senhores futebol. Agora é hora dos homens que jogam de terno, não só nos retenantes, mas nos principais também. É isso aí, galera. Hoje o programa está um mundo mais cumprido, né? É cumprido ou é cumprido? Ah, professor Rosélia. Machuque, mas assassina a língua portuguesa, né? Coloca aqui embaixo que é certo aí, porque eu já não sei mais o que é certo. Não me perguntei. 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 É cumprido ou é cumprido? Depois eu vou numa página lá, viu? A bomba correnteiro está pegando o fogo. É, a página do Bruninho fala sobre esporte e está mais cometa ou está mais certo? Ah, na verdade, eu espero sempre utilizar isso aí, né? Aí ele falar... É, olha essa história de cumprido e cumprido aí que não joga esse perguntei. Isso, filho, deixa quieto. Se inscreve também no nosso canal youtube.com barra agora tv net. Também siga a gente lá pelo Instagram arroba agora tv net. O nosso convidado agora sabe quem é? Seja cumprido ou cumprido, não sei. Só sei que ele não tem nada de cumprido nem cumprido. Deixa baixinho, mano. E, ó, ele vai ter que responder pra nós agora que quem foi que derrubou ele lá dentro de campo? Pela primeira vez no meio de campo nós estamos recebendo um árbitro de futebol. A FIFA tentou contratar ele, mas nós não deixamos. Eis aí, Orizeu Nunes Daronco. Orizeu, muito obrigado pela presença, pela visita agora. O amigo do grafãozinho. E aí, Orizeu, a pergunta que eu quero que tá lá. Quem te derrubou naquele campo aquela hora? Primeiramente, antes de responder a pergunta, agradecer pela comunidade, desde o primeiro convite que você fez pra nós pra gente estar assumindo o campeonato. Então, acho que hoje esse momento que é importante pra gente esclarecer algumas dúvidas, né? Então, antes do momento aí de descontração, vamos dar esse retorno aí na área de cilindros em nome do pessoal da equipe da Liza, que vem fazer o campeonato, junto com o pessoal do Pão Bonito, agradecer a presença deles também. Pra poder estar participando do campeonato, hoje a gente teve que contar com eles. Mas a resposta é essa. Será que é altitude? Será que é o cabelo? Não, eu caí. Gasparzinho? Gasparzinho, né? A gente não sabe dizer ainda, né? Mas, provavelmente seja altitude. Ô, Lizeu, que é um baita profissional e tem um cara do seu lado aí que não sei, deu muito trabalho pra você já dentro do campo? Não, não, não? Seria sincero, dá lata aqui, ó. Aqui é uma roupa suja. Tá batendo, vou nem ter batido aqui. O diretor já xingou aqui no ponto eletrônico aqui. Deu muito trabalho, não, não? Meus garotos estão assistindo, Lizeu. Muito bem. Na verdade, assim, o Nano dá um bom trabalho pra gente. Qual que é bom trabalho? A gente tem que estar disponível pra fazer o trabalho bem feito, né? Como seria bem feito? A gente correr atrás dos profissionais, né? E o Nano, na verdade, assim, eu tenho hoje ele como inspiração pra trabalhar, porque, pelo projeto que ele tem, né, de trabalhar com as crianças. E eu falo assim, se todos que trabalharam dentro do futebol fazerem a mesma coisa que ele tá fazendo hoje, nós vamos evitar do quê? De um professor apanhar na sala de aula, né? Por quê? Porque quando você tem o futebol, o esporte, a capoeira, pra socializar, pra ela disciplinar as pessoas, você cria cidadãos, né? Como o Tony falou, na verdade, nós não estamos aqui criando atletas, não estamos aqui criando pessoas pra seguir carreira, né? Se seguir carreira, ótimo, maravilha. Mas a gente procura fazer essa situação de tornar cidadãos de bens, né? Porque antes de um profissional, antes de uma pessoa ser um excelente profissional, ele primeiramente é um ser humano, né? E precisamos estar disciplinando essas pessoas. E, assim, disciplinarmente, nós temos, assim, dentro do futebol, trabalhar isso. E o árbitro tem que trabalhar isso. Tanto ele trabalhar disciplina dele, quanto também a dos atletas, né? Dentro e fora de campo, né? É, Bruninho, apesar de toda a descontração, o programa hoje tá motivacional, rapaz. O Tony já falou algo importante, o Orizeu também, a parte da capoeira também, o Nana já disse, mas eu vou falar pra você, o Nana dá trabalho? Sim, dá trabalho. deu muito trabalho pra zaga do Master teve capão, o Bruninho, o Nana fez carnaval fora de época, o carnaval já acabou, a avenida já não tem mais de estilo, os cavalegóricos, as fantasias acabaram, mas o Nana parece que tá ali, ainda fazendo carnaval. O Zeno, ele entrou na partida ali, quase na final do meu tempo, né? Acho nos últimos 15 minutos, se não me engano, e fez a diferença, simplesmente fez os dois gols da partida, uma pintura, né? Sofreu o pênalti, sofreu o pênalti, bateu o pênalti, a bola nem escapou, ele segurou, ele não deixou ninguém pegar a bola ali. Depois bateu um voleio ali, caixa, quase que faz uma pintura, depois a gente se entra na bola, ali, Nana. Nossa! Nem dormi de noite. Primeiramente, parabéns, vitória do Carca, como dizem os bastidores, o Carca é um dos favoritos a ganhar o título, tem um grande elenco, mas vocês não pegaram um time fraco também, vocês pegaram um Márcio de Capão, que veio com uma baita na equipe, fez um futebol, igual o Bruninho falou aí, na narração, o Bruninho, narrador aí, tipo, estudado nos inícios, e aí depois, Nana, você entrou lá, parabéns para a Carca, parabéns pelos dois gols, pela partida? Antes disso, eu quero parabenizar o trabalho da arbitragem, porque eu sempre tive os árbitros, é difícil explicar, nunca fui disciplinado como jogador, e agora eu tenho um contraste, tenho que mostrar regras para as crianças, no projeto, e como jogador, eu peço até desculpa, por dizer, eu não sei se nem faz parte do quadro lá, mas os samiguelenses, né, que habitam, tem que, não é fácil, né, Bruno, afastar uma partida de futebol, principalmente de times que já são carimbados, jogadores já rodados, sempre quer ter razão, aquela rotinha, até no profissional, você vê uma falta de... gol, o goleiro toma frango, o treinador escala errado, o diretor de clube contrata errado, então, isso tem que ser enaltecido. Só para o jogo, eu estava um dia inspirado, como eu já falei, acho que na entrevista mesmo, né, Bruno? A gente já entra motivado, futebol é minha vida, meu O2, porém, é... quando minha filha está junto com o mesmo, vai sair do baixo, para aí eu tenho que ser bonas canelas. Enquanto o Nuno estava falando aqui, você estava vendo as imagens, os melhores momentos do jogo, já tiveram que aproveitar para ganhar esse tempinho aqui, né, melhores momentos, o jogo difícil para pitar, a carta e a imagem de capão, ou o Liseu? Pela qualidade das equipes, das duas equipes, até porque são veterano, né, então, você fala veterano, você já tem uma rodagem muito maior, né, com bagagem, o pessoal já é mais boleiro, manhoso, conhece o ritmo do futebol, já conhece as malícias, o futebol tem muito mais malícias, né, então, a arbitragem tem que estar muito mais atenta, até porque, pela condição física, né, aí você tem que ter um cuidado maior, né, um contato específico, né, de uma trombada, de repente, um lance mais rápido, né, então, você tem que tomar cuidado, um lance, pela rapidez que ele tem, o zagueiro, o gol que deixou, que não se concretizou, o zagueiro veio pra jantar ele, e eu justamente do lado que eu tava trabalhando, eu percebi, só que, pela velocidade que ele tem, a habilidade que ele tem, se desiniciou do zagueiro, e se faz o gol, tem que dar uma placa pra ele. e tem que dar uma placa, não sei onde ele quer fazer essa placa. Jogo de duas discussões, né, exatamente, o treinador logo no começo, e depois do André Nariz no finalzinho, não talvez necessário, já ganho, no meio de campo. O André, eu achei que ele já poderia ter na primeira, né, o Garuda, acho que em dia de jogo, foi, o jogo já caminhando pro final, acho que ele já deu necessário, o André Nariz, ele conhece bem, o companheiro da carta, o do 19, ele não perde já, ele vai com muita petição, né, em todas as bolas. Não quer dizer que ele é um jogador maldoso, é que realmente é um sangue no zóio, né. Com excesso de vontade, podemos dizer assim. E o Cardo, só pra finalizar aqui, André, eu acompanhei o futebol veterano do 19, ganharam tudo, se cuidar, né, e olho na carta, viu, acho que tipo, a principal corrente é um veterano, acho que é todos com a carta, na minha humilde opinião, viu. Principal, vamos lá, bate rápido aqui, principal adversário da carta, você acha ali, é o Patiguá, ou você acha que o Grêmio do Giovano, o Botafogo pode surpreender, opa, Guararema também. Tem vários, futebol é só lá dentro que decide, o Patiguá, obviamente, é um dos principais, Botafogo, Giovano, o time dele também. O Grêmio, né. Futebol é lá dentro, tem que ter respeito, o time da carta é um baita no time, ganhou tudo ano passado, porém, futebol é magnífico, é fantástico, porque, é, tem que ter sido lá dentro. Maravilha, esse jogo que nós falamos da carta contra a equipe do Márcio Capão, você já viu os melhores momentos, foi 2x0, dois gols aqui do Nana, a carta não assumiu ainda a liderança, porque a equipe do Patiguá vai ter o 4x0 para cima do Guararema aí, tá disputando, Nana e Diego, tá disputando a artilharia, dois gols cada um. Dois gols cada um. O Orizeu apitou o jogo da 1h30 da tarde entre Rio Preto e Esporte Atlético, a equipe do Rio Preto era a equipe que faltava estrear, a equipe do Esporte Atlético fez um jogão contra a Vila, empatou em 1x1, nos bastidores todo mundo disse que a equipe do Esporte Atlético ia vencer, fiz uma enquete no Instagram, deu 40 votos, deu 2 votos para o Rio Preto, 38 para o Esporte Atlético, o Orizeu apitou esse jogo, Bruninho e Salomão, o que eles não sabiam é que o Dean estaria numa tarde inspirada. Jogador rápido, habilidoso, aquerrido, segundo gol lá que ele fez, além da habilidade, ficou de raça, não desistiu para dar a jogada e finalizou com a pintura. Pela primeira vez na história, Leandrinho não gritou gol, gritou golaço. Bem isso, Bruninho. Foi um golaço do Dean. O segundo, o primeiro também foi um gol bonito. Foi uma partida de belos gols. Bruninho, Esporte Atlético começou vencendo de 1 a 0, tomou empate no último lance do primeiro tempo, o Orizeu estava lá para pintar, o Chitão. Aí o Dunha, olha só o dedo do treinador. O Dunha foi lá, sacou o centroavante, colocou o Chitão, que estava na lateral, como atacante. O que o Chitão fez? Deixou o gol. Fez o gol. E aí, dando a narração, falei, tem dedo no treinador. E aí, o Dean foi lá e fez o gol de empate. O que está acontecendo? Esporte Atlético, dois jogos, dois empates, começa a ficar um pouco preocupado. Não que vai ter jogo fácil, mas ele pegou já a Vila, que é o gol campeão. E agora, o Rio Preto aí que vem um time surpreendido também. Vai dar trabalho no campeonato. E o João, que tem expulsão do treinador também. Orizeu, para você que é ali árbitro, está olhando, cara, o treinador que é expulso, o que falta para ele ali? Qual é o critério que você usa também? Tem, os caras xingam muito a sua mãe? Na verdade, nós na verdade temos duas mães, uma só deles e uma nossa. E a nossa é o bravo. Essa a gente deixa para eles, para eles se divertirem. E a outra fica em casa. Muito bem. Mas assim, acho que fazendo um aparato sobre o campeonato, o lideramento das equipes, pela visibilidade que tem o campeonato, então todas as equipes, elas deixam de ser aquelas condições de quadruvanto. quadruvanto. Elas todas são protagonistas, então elas podem chegar na final e fazer um campeonato excelente. Então, não tem jogo fácil. O Sport Atlético fez um baita jogo contra o Avila fez, e achou que também ganharia fácil. Porém, por ser um adversário de sete bases, não é tão visado, ansiado, não tem reconhecimento do jogo. E aí, onde se surpreendeu. E aí, como você falou, o atleta do Rio Preto, inspirado, fez uma partidaça. o treinador, de repente, por não entender... Foi no lance do pênalti, ele falou que tinha sido o pênalti, ele já tinha recebido um cartão amarelo, depois ele foi e reclamou, aí mandou tomar na paquinha, aí você falou, vai puxar o Rio. É, vai xingar lá fora, né? Então, mas assim, eu revendo os lances, por isso que é importante o seu canal, porque a gente trabalha de uma forma adentro, depois a gente revê o posicionamento, vê a questão de se foi ou não foi, o que a gente errou, que a gente pode consertar depois. O que é o tático? Sim, você faz um... se se autopolicia, depois, em outra partida, você tem que corrigir. E eu revendo os lances, eu tenho condição que não errei no lance. O futebol é de contato, não houve carga, não houve nenhum exagero do zagueiro, e ele entendeu que houve, só que aí não se ponderou nas palavras, eu tive que tirar ele do cão. E hoje, como a regra pede, tem que aplicar o cartão como se fosse uma atleta normal. Maravilha, Oriseu aí, falando sobre regra, você tem que vir mais vezes aqui. Já vou marcar o Oriseu aqui para voltar na próxima quarta-feira, por quê? Porque hoje, tivemos aí a capoeira, tivemos as crianças também, agora já teve gol aqui, você já está vendo a conversão aqui, mas já foi assim, a galera comemora, a gente grava, agora deixa eu pegar para terminar para ir para o último jogo, o cara não vai ir de 7 barras, 70 quilômetros aqui, e dá vida boa, né, Nana? Jamais, jamais, até mesmo antes de você concluir, Rio Preto é no grupo da Vila. Sim, eu acho o grupo da morte, porque tem um time que está presa também, com a Esperança, ninguém viaja, sem TV, 70 km, o Grêmio que saiu também, pelo amor de Deus, você tem conteúdo do time, tem potencial, e você, como o Luiz, já bem citou, não ser visado, não ser, não ser, não ser, não ser, o grupo da Vila Mota é um grupo da morte, não importa que seja o atual, porque é o nosso, ou o nosso, a vida, é, porém, é, sim, já que o Nana falou de boa esperança, já que o Nana falou de 120, 130 km, o Ninho, boa esperança, 120 km, começou vencendo por 1x0, um gol do Nenê, aí do Anderson, mas, o Givaldo, que trocou a Vila, para o Grêmio, e o Ramon Acorreta, que diz os bastidores, que é o Danilo da Guardia, e você nunca espera, que ele vai fazer alguma coisa, de repente, ele recebe uma assistência, de visita, e faz um gol, de visita, e aí, boa esperança, que teve o Grêmio, o Grêmio ganhou, e a Vila, se complicou, né, boa esperança, empatou, o primeiro, já perdeu a segunda, ganhou a primeira, a dois a um, ganhou a primeira, não, é verdade, é verdade, desculpa aí, pessoal do Boa, então, uma vitória, uma derrota, né, mas, eu acho que eles conseguem, para se ficar ainda, e, esse grupo, que eu moro na na televisão, já está equilibrado, desde o início, né, e, falando do Grêmio, aí, surpreendeu, viu, positivamente, é um time, que, mescura um pouco, de juventude, com, com experiência, pegou o pessoal, do Cossinho, é isso, né, não, vou, vou, vamos lá, aqui, a gente acorda, esse que ele já falou, Grêmio, é praticamente, até o Capão Bonito, Capão Bonito, Capão Bonito, pegou a base, os caras, de Capão Bonito, que é o, o Atlético, do Capão Bonito, que chegou, ano passado, o Rubo Negro, também, então, vai dar trabalho, também, olho no Grêmio, aí, também, que, tem tudo, para, para, surpreender, quem ganha com isso, é quem vai assistir as partidas, não tem jogo feio, não tem jogo, desequilibrado, então, é, é forte noções, do começo ao fim. Para a gente, já fechar, então, aqui, essa nossa programação, você vê os melhores momentos, aí, que ficou, como ele disse, é, praticamente, no Grêmio, Atlético, Capão Bonito, com, aí, a presença, do, Léo Giovano, aquela cidade, do Vinícius, joga muito a bola, e, aí, Guilherme, conhece Guilherme, acho que o Nando, já jogou, Guilherme, aqui, camisa 10, ali, o Ivo, com a 9, mamãe, tá, voando, esse aqui, do Grêmio, teve a felicidade, no segundo tempo, de valdo de cabeça, Ramon, esse colasso do Ramon, 2-1 para a equipe do Grêmio, agora sim, para você, você está esperando faz tempo isso, né, e eu não vou soltar nas redes sociais, eu vou soltar somente no meio de campo, olha a tabela aí, como ficou agora, Grupo A, quem é o líder do Grupo A? Ai, 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 Arcanjos vai jogar, tem ainda? Arcanjos vai jogar, tem time para jogar, Arcanjos e Rodrigo no próximo, dá uma olhada na tabela agora aí, Grupo B, quem será que é o líder do Grupo B? Boa dor, né? Tem que soltar os veteranos ali, rola aí a tabela dos veteranos, Patigua líder, olha a carne ali mordendo, na verdade, sentindo o perfume do Patigua, é isso aí pessoal, aqui embaixo mais uma vez, os nossos patrocinadores, se inscreve no nosso canal, youtube.com.br, agora tv.net, não se esquece de deixar seu like, agora você pode comentar, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve, compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha no Facebook, Nana, obrigado pela presença, mais uma vez, sócio, segunda vez aqui no meio de campo, grande Nana Gol, vamos encontrar muito ali, ainda aí, posso dar o prazer, Vamos lá, papai fresco, papai fresco, mais um aí, porra, papai fresco, mais um aluno, um aluno, parabéns, obrigado, 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 e esse é bem, mas não se superamora, não, primeiro, não vale, não vale, acho, é isso ou não vale, é isso aí moço, obrigado, você sabe que é isso, Eliseu, volta na próxima parte, fala de resto, vamos falar daquele lance, daquele lance, na próxima? Pronto, então tá bom, desculpa, tem que fazer, obrigado pela visita, deixa eu pegar, até o pará, Bruno, mais uma vez, obrigado, Arcanjos e Rodrigues, uma e meia, Vila Nove, Guaralema de Oventos, vamos fazer uma enquete, qual o jogo que o pessoal quer, quer você dar, vamos dar, temos aí uns veteranos de manhã, vamos olhar para qualquer rodada de manhã, eu não lembro, mas tá fazendo lá, falou, então vamos ver, qual o jogo, qual o jogo você quer que o Bruninho narre, eu não sei qual o jogo que você quer, no Paralho também, não sei lá, vamos lá, o que você quer? Vila Nova, você quer o Bruninho narra na Vila Nova? É, o Bruninho é tentado mesmo, eu tô indo embora, eu tô indo embora, com ele aqui, o Neto do Boi, grande Gabriel, pra você que não gosta de morango também, eu tô aqui com o Gabriel, morango doce, é lá no Morangos Mocim, eu não gosto de morango, dá uma pronta, você gosta de morango? Também não gostava, e agora? É doce, é doce, olha a merda que o Junião é aí, pessoal, tô indo embora, tô indo lá pra dentro agora, Padre Japão, valeu, um abraço, meio de campo, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho